O Olavo tem tanto Twitter, ele só tem um Twitter que se chama Arroba o próprio Olavo Obrigado, vou ver se eu sigo ele Então o que o senhor fez aqui foi espalhar fake news E aqui eu vou evidenciar alguns motivos E eu gostaria até de fazer alguns questionamentos A ele sobre isso Por exemplo, no seu Twitter aqui, Alexandre Frota Peço que você averigue a veracidade Mas a nossa assessoria acessou o seu Twitter É alefrota77 Isso Aqui está escrito no dia 20 de outubro Palavras suas, abre aspas Minha guerra com Bolsonaro será sem sentimentos até o fim Meu nojo, desprezo e ódio por ele são grandes Que vale até o Lula solto para criar um radicalismo no Brasil Jair é confusão E se é confusão, ele quer Brasil Ele quer, bandeirinha do Brasil, terá essa confusão Eu não vou medir esforços para tirá-lo de lá Você confirma essas afirmações? Confirmo e não vou medir esforços para tirá-lo da presidência Bom, então nós estamos vendo aqui E aqui também o povo brasileiro que nos assiste Aqui está escancarado Que não temos condições de isenção e imparcialidade Por parte do depoente Sou deputado Alexandre Frota Porque ele realmente nutre Apesar dele dizer que não tem sentimentos Está falando aqui Nojo, desprezo e ódio Ou seja, uma pessoa que destila essas palavras em rede social Logo, e afirma aqui que quer tirá-lo Vai fazer de tudo para criar uma narrativa com esse fim Para dar todo esse subsídio Que nós sabemos ser inverídico Para a oposição aqui Se esbaldar e criar essa narrativa contra o nosso presidente O senhor se utilizou dessa mesma estrutura Que agora você acusa E do próprio nome do presidente Bolsonaro para se eleger Agora você tenta denegrir, caluniar o presidente, sua família Porque é público e notório Que o senhor está fazendo parte de outro movimento político Até não é fato público e notório Que o senhor ingressou agora para o PSDB Se o senhor tinha todos esses indícios Por que o senhor trouxe só agora? Por que o senhor foi em tese conivente com tudo o que aconteceu? E não seria uma conveniência o senhor trazer agora? Já que você está fazendo parte de um projeto Do próximo, futuro candidato da presidência Que é o João Dória? Em relação a usar a estrutura Que eu usei a estrutura do Bolsonaro A senhora acaba de revelar que o Bolsonaro tinha uma estrutura Eu gostaria de saber qual é a estrutura Se a senhora tem esse conhecimento Porque eu não tive esse conhecimento No sentido do apoio popular que ele tinha Eu não tive não A senhora falou de estrutura Estrutura é... 57 milhões de brasileiros estavam apoiando ele Era um apoio maciço Sim, daí... Nas manifestações, etc É nesse sentido, apoio popular dele O senhor se aproveitou Vestiu o Bolsonaro presidente, etc Na época da eleição Você aproveitou dessa onda? Mas é óbvio que eu tinha que apoiar o Bolsonaro E surfar na onda Bolsonaro Eu fui eleito na onda Bolsonaro Eu não sou eleito na onda do Haddad O Haddad não era o meu candidato O meu candidato era o Bolsonaro Portanto, eu só poderia surfar na onda do Bolsonaro Deputado, qual é o Twitter do professor Olavo de Carvalho? O Twitter do professor... Eu não sei porque eu já bloqueei tantos twitters do Olavo de Carvalho Que eu não posso te falar qual é o Twitter Você sabe? Esse... Esse que... Mostra pra mim aquele que você trouxe hoje, por gentileza Esse aqui... Mostra por gentileza Não é o Twitter do Olavo de Carvalho O senhor tinha conhecimento disso? Do quê? Que esse não é o Twitter oficial do professor Olavo de Carvalho? Não, eu não tinha conhecimento O Olavo tem tantos twitters que não tinha Não, ele só tem um Twitter que se chama Arroba o próprio Olavo Obrigado, vou ver se eu sigo ele Então o que o senhor fez aqui foi espalhar fake news Não, por que espalhar fake news? Porque esse Twitter é de 26 de março Ah No dia 29 de março, ele foi lá e desmentiu, dizendo Ah tá, tudo bem, mas alguém postou, né? Ou seja, uma antecedência de meses Mas alguém postou Ele já desmentiu Tudo bem E o senhor veio aqui nessa CPI Sim Em outubro Sim Trazendo uma notícia falsa Mostrar aqui o que nós estamos fazendo É juntando documentos e toda uma história A gente está fazendo uma linha de raciocínio Fake news A gente não está aqui provando Fake news Não estou falando de fake news A senhora quer ver o que é fake news? Fala tanto em fake news Tem as imagens aí, por favor? Outra fake news, senhor fez Foi uma fake news relacionada ao meu nome, inclusive Fui vítima Os deputados tirou fotos que você publicou no Twitter Espalhando no Twitter Não estou falando de fake news no Twitter Os deputados votaram porque não tinham em quem votar Foram robôs que foram votar? Imagina isso que a gente está Essas pessoas não têm Twitter, não têm WhatsApp Tem, tem E eles não podem se manifestar livremente? Podem se manifestar Isso seria uma milícia virtual? Isso seria uma milícia virtual quando eles partem por uma agressão Quando eles partem por um sufocamento Então eu gostaria de saber de alguma O senhor fala que no Palácio Haveria um ataque coordenado Me cite um ataque coordenado que teria vindo do Palácio Que o senhor tenha provas efetivas e não só ilações genéricas Acerca de supostos ataques feitos por sei lá quem Porque até agora eu só vi narrativa Que junto a uma série de conceitos que não tem ligação Uma coisa é fake news Outra coisa seriam milícias virtuais Outra coisa seriam robôs Outra coisa disparos em massa Outra coisa gabinete do ódio E o senhor junta tudo isso para fazer uma narrativa É porque tudo faz parte de uma única coisa só Eu estou falando, com licença O povo brasileiro não tinha meios de expressão De poder eleger uma pessoa que ele quisesse O professor Lávio falou com uma década de antecedência Que a primeira pessoa que tivesse um discurso conservador Ganharia o povo e foi isso que aconteceu 57 milhões de pessoas Se identificaram com a proposta do presidente Bolsonaro E não é essa CPI querendo cercear a liberdade de pensamento e de expressão do povo brasileiro Criando uma narrativa falaciosa De milícia, etc Que vai conseguir aplacar a vontade do povo E o povo está alerta ao que está acontecendo E esses robôs, supostos robôs São pessoas Não existe robô Isso aí é uma narrativa falaciosa E o próprio povo vai demonstrar isso se for necessário Muito obrigada Uma palavra ao líder do PT